Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Gramado Summit, dessa vez aqui em Punta del Leste. É isso mesmo, eu estou falando contigo aqui do nosso país vizinho, do Uruguai. A segunda casa do maior evento de brainstorm da América Latina. Eu sou Vanessa Oliveira, sou jornalista do Portal Metrópolis, ele que é o oficial apresentador aqui do evento. E por aqui a gente está entrevistando muita gente bacana para falar sobre empreendedorismo, nova economia, negócio e tudo aquilo que envolve uma boa ideia. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio ela, que é a Lara Santana, que é atriz, roteirista, videomaker e dona da própria empresa. Ela tem 24 anos e já passou dos 6 milhões de seguidores aí nas redes sociais. Seu principal personagem é o heterotópico adu, que tem uma caracterização muito simples. Um bigode rabiscado e um lápis de olho e um coquezinho, né Lara? Seja muito bem-vinda. Ah, obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer para mim também poder estar te entrevistando. Eu acompanho seus conteúdos desde sempre. E eu já queria começar te perguntando. A gente vê seus vídeos na internet, acha que você é uma boa atriz desde sempre. E você já fez publicidade, engenharia. Conta para a gente um pouquinho dessa sua história. Engenharia não, eu já fiz... Eu sou técnica em estradas. Muito útil, né? Hoje eu uso isso pra caramba no meu dia a dia. Mas a minha família tem uma escola de teatro. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estou no palco e eu gosto muito desse universo. E acho que eu sempre gostei muito de atuar. Sempre fui apaixonada por humor, pela comédia. E acho que como muitos outros criadores durante a pandemia aí, eu fiquei... Ah, cara, vou me arriscar a criar vídeo e tal. Vamos ver como é que é. E eu sempre gostei muito de escrever, de fazer meus roteiros, minhas cenas e tal. Falei... Pô, vou fazer isso. Eu já gosto de fazer na internet. Vai ser tranquilo. É só escrever ali e tal. Um monte de gente faz umas bobeirinhas e viraliza. Vai dar super certo. Não deu. Foi difícil. No começo, nossa, eu fiz muito vídeo ruim. Fiz muita coisa que ninguém via. Acho que minha mãe via, minha avó. E era um amigo ou outro que comentava um negócio, mas só assim. E aí foi bastante tempo ali produzindo conteúdo e tal. Comecei a fazer uns conteúdos muito voltados pro pessoal da minha cidade. Começou a dar muito certo. Que aí o pessoal se identificava, ia compartilhando. E fui aprendendo muito, assim, né, sobre criação de conteúdo. E hoje estamos aí, né? Fui crescendo de pouquinho em pouquinho. E hoje a gente tá... Hoje trabalho com isso e sou muito grata. Fico muito feliz. E você tava sempre ali nesse meio já nas coxias. Seu pai com a escola ali de teatro e tudo. Quando que você entendeu que a Lara passou pra uma marca, pra uma empresa? Quando que foi essa virada de chave? Cara, eu acho que... Como eu fiz publicidade de propaganda, né, na faculdade. Eu sempre vi isso como um negócio e como uma empresa. E eu sempre levei muito a sério, sabe? Desde os primeiros vídeos eu já levava a sério. Eu falava, cara, eu quero muito fazer isso aqui, dá certo. E acho que foi por isso que eu não desisti, assim. Porque às vezes eu vejo gente falando, Ah, nossa, eu comecei, mas não deu certo. Ah, você ficou quanto tempo? Eu falava, pô, cara, eu postei uns três vídeos num dia, eu não sei. Eu pô, três, cara. Acho que eu fiquei um ano e pouco, assim, postando. E a parada não engrenava, assim, sabe? Mas eu acho que... Eu sempre vi muito como um negócio e como algo que eu queria muito fazer dar certo. Então, eu acho que desde a primeira publicidade que eu fiz e eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, cara, esqueça tudo, eu vou viver disso. Por resto da minha vida, sabe? É isso que eu quero. Desde o primeiro que pingou ali na conta, eu já falei, é isso, esqueçam. Eu me demito e eu quero trabalhar sobre isso. Mas é porque eu sou muito apaixonada por isso, assim. Pra mim é viver um sonho, de fato, assim, trabalhar com o que eu trabalho. E até chegar num personagem acertado, assim, quando que você entendeu? Acertei. Agora, agora vai. Cara, eu acho que... Acho que nunca acerta, sabe? Tipo, a internet, ela é muito volátil, sabe? Então, assim, um negócio que tá dando certo hoje, um vídeo que viralizou hoje, daqui a uma semana ninguém mais lembra desse vídeo, sabe? Então, acho que se a gente que trabalha com a internet acomoda, tipo assim, Ih, agora estourei. Agora você esquece. Não existe esse dia, sabe? Eu converso muito, assim, com criadores de conteúdo que estão há muitos anos na internet, estão há 10... É até louco isso, né? Internet 10 anos é... Caraca, a pessoa tá há muito tempo na internet. Você pega no jornalismo, a pessoa trabalha há 10 anos, sabe? Legal. 10 anos na internet, uau, dinossauro na internet. Mas, enfim, às vezes quando eu converso com pessoas que estão há 10 anos na internet, eu converso com ela e eu falo, cara, quando que sai esse medinho do amanhã e do... Cara, qual é o próximo vídeo? E a pessoa fala, nunca. Eu, caraca. Isso que eu ia até te perguntar. Esse friozinho na barriga ainda tem, você acha que já conseguiu, assim, essa solidez nos personagens, dos vídeos, do conteúdo que você produz? Ah, com certeza. E eu acho que isso nunca tem que sumir, sabe? Porque é isso. As pessoas, elas esquecem muito rápido o que você tá fazendo. E a gente que trabalha com criatividade, não tem jeito, cara. Você precisa estar o tempo todo pensando em novas coisas. Por exemplo, o Cadu, assim, eu me divirto, assim, nos vídeos que a gente faz. Mas eu faço vários outros vídeos. Vários outros tipos de vídeo. E eu faço questão dos outros também estarem dando certo, sabe? Então eu tô sempre testando novos quadros. Testando novos personagens. Testando novos assuntos. E sempre trago coisas diferentes. Porque, assim como eu não quero cansar, eu também não quero que o público canse. A gente faz sempre a mesma coisa, sabe? Tipo assim, ah, já sei o que ela vai fazer no próximo vídeo. Eu acho que é sempre legal tentar diversificar e fazer de tudo um pouco. Porque, cara, não tem jeito. Assim, é isso. Você não tem ninguém que acerta num negócio e fica fazendo aquilo por anos. Você tem que sempre estar com aquela cordeira no pescoço, assim. Tipo assim, cara, qual é a próxima? O que tem que fazer agora e tal? Você nunca pode se acomodar, assim, sabe? E como é que você pensa, assim, nessa seleção de conteúdos e produção de conteúdos, né? Até pra que as marcas cheguem até você e que também você se conecte com o público, né? Com os seus seguidores. Sim. Eu acho que todos os vídeos que eu faço, eu parto muito do princípio da identificação. Então, se eu vou fazer um vídeo sobre um determinado assunto, eu falo assim, as pessoas vão se identificar com isso? Tem alguém que vai falar assim, putz, isso aí sou eu. Caraca, isso aí é muito minha mãe. Isso aí é muito meu pai. Isso aí é muito fulano. Nossa, já namorei com um cara assim, sabe? Então, eu acho que todo vídeo, às vezes, eu tenho uma boa ideia. Fala assim, cara, isso aqui é engraçado, isso aqui é criativo. Mas as pessoas vão se identificar com isso? Se a resposta é não, eu falo, ah, então não sei. Então, talvez tenha outro vídeo que eu tenho que fazer na frente desse, sabe? Até eu amadurecer aquela ideia e falar, não, cara, eu acho que a galera vai se identificar com isso. Então, eu acho que a identificação na internet, ela é a chave pra você conseguir ter um bom vídeo, um bom conteúdo. E o Cadu? Como o Cadu, grande personagem aí que, né, estourou na internet, como ele veio? Cara, assim, na internet as coisas são muito teste, né? Nada você fala assim, ah, não, eu vou fazer isso aqui e vai virar um quadro. Eu vou fazer isso aqui e vai virar um personagem. Foi na época do BBB que eu tava fazendo, imitando vários personagens, assim, né? Não sei se você já reparou, mas o BBB parece ser uma cota, né? É a cota Patricinha, a cota Agroboy, a cota Heterotope. E aí eu fiz uma série de vídeos, eu acho que foram, sei lá, oito vídeos, assim, de aquele participante pra preencher a cota X, assim, né? E aí eu fiz vários, fiz a Patricinha, fiz o Agroboy, do Esquerdo Macho, enfim. E aí o do Heterotope a galera gostou muito, assim. Todos os vídeos deram um engajamento legal, mas esse, eu lembro que o engajamento foi bem alto, assim. Saiu um monte de páginas de meme, páginas de fofoca, essas coisas. E aí eu deixei o vídeo legal, aí depois eu fiz outro. Aí foi bem de pouquinho em pouquinho, assim, né? Aí eu fui fazendo outro e tal, aí tô aí, até hoje eu tô fazendo. Mas é isso, assim, a galera gostou muito do personagem, acho que se identificou bastante. E eu acho que o momento que a gente tá vivendo também, a galera tava zoando muito Redpill, essas coisas. Então foi um momento muito bom, assim, pra zoar desse tipo de estereótipo, digamos. E quando as marcas te procuram, assim, como as marcas definem ou você define quem vai fazer? A Lara, o Cadu, algum outro personagem? É, normalmente eu vejo muito... Tem vezes que a marca já chega propondo uma ideia. Olha, a gente pensou nisso aqui, a gente acha que tem muito a ver com o Cadu. Fala, ah, legal, bora, vamos seguir por esse caminho. Mas tem vezes que a marca deixa mais aberto e tem coisas que eu acho que não faz tanto sentido, sabe? Então, assim, eu sempre priorizo a identificação. Falo, cara, eu acho que a ideia tem que ser boa, sabe? Acho que o mais importante do vídeo é a ideia ser boa, o roteiro ser bom. Eu sou muito do roteiro, assim, eu gosto de ter um roteiro bem feito. Então, se o roteiro tá bom, eu acredito no vídeo. Então, se a marca, ah, pô, é uma marca de calçados, eu acho que a ideia faz muito mais sentido usar um outro quadro ou usar a Lara falando de outra coisa, eu vou por esse caminho. Mas se eu falar, ah, não, acho que tem um feat com o Cadu legal, aí eu vou por esse caminho. Então, eu acho que eu acredito muito na ideia, assim. O que vai gerar mais identificação e eu acredito que vai gerar mais engajamento. Legal. E, assim, como que você se apresenta nos bastidores como Cadu? Eu vi que você entrevistou até a Penélope de Bridgeton. Ah, sim. Como é que é essa apresentação, chegar como Cadu ou como a Lara? Como é que é feita essa apresentação sua? Cara, normalmente eu chego como Lara, mas naquele dia eu só cheguei falando, desculpa por isso, vambora. Eu tinha pouco tempo, assim, sabe, pra falar com ela, eles me deram alguns minutos e eu falei, mano, não vou perder tempo, não. Cheguei lá, sentei, já fui mandando cantada nela e vamos vendo o que vai dar, mas ela era muito simpática, assim, muito, muito, muito. E foi super divertido, assim, eu só cheguei falando, desculpa por isso, eu não sou assim, eu prometo, mas vamos lá. E aí eu já comecei a interpretar ali o personagem. E você sempre fala, assim, nas suas entrevistas, né, eu vi, que é tudo feito de forma muito intencional. As mensagens que o Cadu passa também são feitas, assim, dessa forma intencional? Ah, eu acredito que sim. Eu gosto muito de fazer coisas que eu acredito, sabe, de coisas que... Eu acho que meus vídeos favoritos são os que eu vejo que tem uma mensagem por trás, que tem alguma crítica por trás. E sempre com muito humor e muita leveza, assim, né. Eu não gosto muito, eu sempre tento não pesar muito a mão no vídeo e ficar muito, é... Nossa, pesou aqui, sabe, ficar uma coisa pesada, mas uma coisa que a pessoa... Eu gosto de vídeos que a pessoa, no final, fala assim... Ih, rapaz, né, que tem gente assim? Nossa, eu acho que eu já passei por isso. Que doideira. Então, eu acho que é muito legal quando a gente traz um assunto que, por exemplo, machismo, né, que é um assunto muito delicado e que muitas mulheres estão passando por situações que estão com caras abusivos, caras que não tratam elas bem, que estão... Elas estão ali vivendo situações de dependência emocional com esses caras e, cara, às vezes você vê um vídeo e fala assim... Ih, rapaz, meu namorado já falou isso pra mim, né? Isso não é um cuidado. Isso, na verdade, o cara tá sendo abusivo. Então, eu acho que é legal, assim, sabe, você trazer com humor um assunto tão sério e que traz a pessoa... Tô falando que depois ali ela vai... Nossa, mudou a minha vida, mas é um cutucãozinho, sabe? Pra ela falar... Nossa, acho que eu podia repensar isso aqui, sabe? Ou, às vezes, um cara... Às vezes, eu vejo caras que veem meus isso e falam... Cara, esses dias eu fiquei me questionando se eu não era meio cadu, assim... Eu ia até te perguntar isso, né? As pessoas se identificam também, né? Esses caras heterotopes e que, às vezes, né, é machista... Também chegam até você falando assim... Eu acho que eu sou assim... É, tem de tudo, né? Tem um cara que vira pra mim e me odeia, assim, né? Tem muitos caras que me odeiam e falam... Nossa, mulher fazendo humor. Mais um dia sem rir. Ai, nossa, mulher no humor. Se essa menina quiser viver de humor, vai passar fome. Eu recebo muito comentário de homem machista, assim, sabe? Bastante. Mas, às vezes, eu acho engraçado também que tem uns caras que viram pra mim baita orgulhosos. Caraca, sou igual o Cadu. Ah, muito bom. Oi! Que bom, cara. Toca aí. Pô, então repense suas atitudes. Mas, sei lá, o que o cara quer dizer com isso? Espera que se ele só use preto e escapular. Mas, enfim... Mas tem de tudo, né? Tem de tudo. Muito bom. E, assim, você acha que o seu curso lá atrás de publicidade te ajudou nessa construção da sua carreira? Pô, pra caramba, assim. Eu acho que hoje eu consigo olhar pro mercado e olhar pras marcas de uma forma mais empática, mais... Consigo conversar mais com o publicitário que tá por trás da campanha de uma forma melhor, às vezes, sabe? Então, às vezes, eu vejo o cara me apresentando uma campanha. Eu falo, cara, eu entendi, mas vamos por esse caminho aqui? O que você acha disso aqui? Porque eu acho que tal coisa vai dar certo, cara. Confia e tal, não sei o quê. Então, eu acho que dá pra conversar melhor, talvez, sabe? Porque eu acho que, como eu já estive dos dois lados, tanto da marca quanto da criação de conteúdo, eu acho que dá pra entender um pouquinho mais. Eu nunca fiquei tanto tempo no mercado publicitário como o lado ali da marca, mas eu acho que dá pra entender um pouquinho mais e conversar melhor, sabe? Legal. E, Lara, você tem viajado, assim, bastante, tá ampliando os seus conteúdos, tá fazendo muita parceria legal, fez parceria até com o Fábio Porchat. Quais são os próximos passos aí da Lara, seus próximos sonhos? Cara, é muito louco, assim, sempre que me perguntam isso, eu falo, cara, não sei. Eu vivo muito... Assim, eu tô sempre aberta, muito aberta às oportunidades que a vida me traz, mas, de verdade, assim, de coração, hoje eu já vivo um sonho muito maior do que eu imaginei que eu poderia viver, sabe? Então, eu acho que todo ano, eu viro o ano e falo assim, cara, não faço ideia do que eu vou botar de meta esse ano, eu só quero viver e estar disposta pro que vier, sabe? Então, eu tô... Óbvio que eu tenho alguns sonhos, tem coisas que eu planejo, gostaria muito de fazer uma peça minha, gostaria muito de estar numa produção audiovisual, essas coisas. Então, assim, eu tenho sonhos, mas, cara, eu sou muito aberta, assim, sabe? É o que a vida vai me trazer, então, não sei. E uma pergunta aqui pra quem tá nos assistindo, com certeza quer saber. Veio um lápis hoje, Cadu aparece por aqui hoje. Cara, aqui agora não, acho que veio só a Lara mesmo. Ou fiz o buço hoje e resolvi não trazer. Maravilhosa. Lara, deixa os seus redes sociais aí pra galera que tá nos assistindo, pra quem quiser te encontrar, ver seus vídeos, rir de montão. Ah, é só pesquisar a Lara Santana que acha, mas no Instagram é lara__santana, no TikTok é larasantana__u. Aí você digita larasantana, você vai achar de um jeito ou outro. Foi um prazerzão te conhecer pessoalmente, estar aqui com você, te entrevistar e saber um pouquinho mais sobre você. Ah, que isso, prazer foi todo meu, obrigada. Obrigada a você também que tá aí nos acompanhando. Pra assistir esse episódio e outros, acompanha lá no metropos.com e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Tchau.